O município de Tenente Laurentino Cruz, aqui a cidade mais alta do Rio Grande do Norte, está realizando um festival de xadrez, onde a escola municipal Senhora Santana é protagonista. O professor Marcelo Souza é quem coordena as atividades junto com a escola municipal Senhora Santana, direção, gestão e com apoio da prefeitura municipal de Tenente Laurentino Cruz. Nesse momento, autoridades, secretários, prefeitos estão aqui presentes, aqui neste evento. Nós vamos conversar agora, aqui direto do ginásio Dom José Delgado, com o secretário municipal de esporte, Valclésio Baracho. Cléssinho, o que você diz desse evento aqui, Tenente Laurentino? Boa tarde, Lucienaldo, boa tarde, ouvintes, telespectadores do seu canal. A satisfação para a gente estar realizando, juntamente com a secretaria de educação, da pessoa da Naíma, principalmente do Marcelo, quero parabenizar eles por esse belíssimo projeto. Sabemos que o esporte não é só o futebol, não é o vôleibol, mas a gente fica feliz demais, a inclusão desse esporte que nós conhecemos. A gente agradece a parceria da escola e dizer por parte da prefeitura que é uma satisfação e a gente da secretaria estar sempre apoiando esses eventos. Obrigado, secretário.